O vídeo que eu vou mostrar para vocês foi um vídeo anterior que eu fiz com esse produto, que é o fumo, o álcool e a manipoeira, que é extraída da manipoeira e tirada da manioca. Aí eu espremei e coloquei nessa coisa aqui e colocava na bombinha, que é as bombinhas que tem de matamolichota, que o senhor compra. Aí eu passava aqui nesse pé de goiaba, porque era direto, saindo com o bicho, as goiabas. Aí eu disse, vou fazer esse produto aqui para matar esses produtos que tem, que cria na goiaba. E deu resultado. As goiabas que estão, vou até tirar aqui, está tudo limpinho, não tem mais aquele bicho que cria nela. Acho que eu passei tudinho. Deixa eu botar aqui no molde. Deixa eu baixar aqui. Vou pegar. Olha. Estou tudo. Estou tudo limpa. Limpa mesmo. Estou limpinha ficou. Depois que eu usei esse produto que eu fiz. Ficou bom, bom mesmo. Graças a Deus, deu resultado. Aí tem mais ali, vou tirar mais. E vou mostrar também a plantação do pé de maçã com o pé de banana anão, que chama banana d'água. Eu enxetei os dois no vídeo anterior e já está grandinho. Eu vou mostrar a vocês como é que já está ficando para ver se vai continuar e não adoecer mais a banana maçã. Deixa eu mostrar. Esse aqui é o pé de banana anão, que nasceu. E esse outro aqui, é o de maçã. Esse aqui, está todo bonitinho. Para você ver, está bonito. E foi enxetado. Enxetei os dois. Emendei as duas batatas, quando coloquei. Tem um próximo vídeo anterior que eu coloquei. E vocês veem, para assistir ele, que vocês veem que eu peguei, enxetei os dois, coloquei a marca com a imbira e plantei ele aqui, nesse lugar. Aí já nasceu, já está nesse tamanho. Agora vamos esperar para ver se o fruto dele vai dar o fruto, né? Porque quando ela chega no certo tempo, a banana maçã, ela vai e morre. E assim, junto com a banana, essa banana não, que é banana d'água, vamos fazer essa experiência para ver se vai dar certo. Aí eu vou finalizar esse vídeo, vou mostrar também as criações de galinhas e uns galos d'água, que eu estou criando junto com as galinhas. Eles amansaram aqui na lagoa. Aí toda manhãzinha, eu vou, dou ração das galinhas, aí chega também para comer. Aí eu vou terminar esse vídeo, também mostrando a vocês. E essa aqui é uma plantação de abacaxi. O mínimo arrumou, arrumou esse semente de abacaxi, a muda. Aí eu fui e plantei aqui. Nunca plantei abacaxi, não. Isso é a primeira vez. Eu não sei como é que vai ser. E valeu aí. Até o próximo aí, se Deus quiser. E Deus abençoe a todos vocês que seguem o meu canal. E eu espero mais inscritos para me ajudar. E obrigado a todos. Isso aqui é a minha criação de galinhas. Agora eu tenho esses galos d'água, que eu vou acostumar aqui da ração. Aí elas vêm. Tem uma aqui, outra ali, que é passarinho d'água, d'água, chama selvagem. Mas, como eu estou aqui dando ração às galinhas, aqui, aí eles se acostumaram comigo. Aí, toda manezinha, quando eu venho dar a ração, aí eles estão aqui. Eu aqui, tem vários deles aqui na beira da lagoa. Mas, esses aqui, ficam mais monstros. Aí, eu fico botando ração aqui para eles. E eles ficam comendo junto com as galinhas. Eles chamam galo d'água, o nome dele. É esse. E aqui, esse aqui é só um de galinhas. Olha como ele é. Olha aí. Isso é bonitinho. Beleza. Cadê o outro aqui? Olha ele. A casa de galinhas, eles estão, mas dá para correr. Tem galinha que aceita eles comer junto. E aqui está a criação das galinhas. E aqui está a criação das galinhas, aqui. E aqui está ele. Ele não tem medo de mim de jeito nenhum. E aí, ele não tem medo de comer junto com a galinha. Ele, vem comer junto com a galinha. O que é isso?